Everton Cebolinha provou merecer mais que o Dudu uma vaga na seleção. Porque quando o Tite não convocou o Dudu, falava Ah, meu Deus, quem só convoca, os amiguinhos, blá 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 blá. Aí chamou o Everton. Ah, mas como é que chama o Everton, não chama o Dudu, que já é há três anos um dos melhores jogando no Brasil. No jogo de ida, o Cebolinha foi criticado. Ontem, ele resolveu o jogo. O pós-copa do Cebolinha não foi tão forte, né? Na verdade. A parte dele foi a Copa, inclusive. É. Eu sou o treinador da seleção, eu não convoco nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Eu acho que tem uma diferença, você fazer isso na Libertadores, tem que fazer isso na semifinal da Liga dos Campeões. Você convoca quem? Eu convoco quem está lá, o Neres. Tá, mas se existir uma determinação, você tem que levar um atacante que joga no Brasil. Ah, você vai do Vinícius Júnior. Tem que levar um atacante que joga no Brasil. Ah, que joga no Brasil? É, e não pode ser o Gabigol, não pode ser o... Só pode ser esses dois. Só pode ser esses dois. É, tipo assim. É. É, basicamente, escolha entre um ou outro. Eu acho que é justo levar o Cebolinha, eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. André Henning. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Eu já defendi mais o Dudu na seleção. Mas ele joga... Gente, ele joga muito bem. É, ontem ele veio no jogo. Ele é baita jogando. Só que... Ontem veio no jogo. Eu tô querendo, né, esse jogo grande. Ontem a gente perguntou aqui, né? Acho que a frase pra eu completar foi o Grêmio vencer passa bem por quem joga bem, né? O Cebolinha. O Cebolinha é o cara que tem que chamar o jogo, que tem que... E ontem ele fez isso. O Dudu não fez. Tainá. Assim que acabou a Copa América, eu fiz um post lá e... Deu uma polêmica enorme e inclusive o Dudu comentou porque... Inicialmente achei... Até o Dudu tinha se sentido ofendido. Depois conversei com ele e ele disse que não. Dizendo que... Não é nenhum absurdo você convocar o Cebolinha. Assim como não é nenhum absurdo você convocar o Dudu. Pra mim os dois estão muito próximos. No nível de atuação. Ah, mas o Dudu tem mais tempo sendo decisivo. Tá, tem. Mas o Cebolinha de repente foi mais decisivo em momentos mais importantes do Grêmio. Porque de fato o Dudu, enquanto o Dudu tava sendo titular e decidindo, o Cebolinha ainda era banco do Pedro Rocha, do Fernandinho. O Cebolinha passou por um processo pra conseguir virar titular. Eu acho que ele dribla mais do que o Dudu. E ele aprendeu a finalizar. Coisa que criticavam muito o Dudu quando o Dudu jogava no Grêmio. Aí ele veio pro Palmeiras e melhorou muito a finalização. Eu acho que o Cebolinha conseguiu evoluir na finalização. Ele também perdia muito gol. Ele passou a evoluir isso. E aí ele tem o drible, ele tem o chute. Então pra mim não é absurdo convocar o Cebolinha e deixar o Dudu fora. Nem convocar o Dudu e deixar o Cebolinha fora. Eu acho que o Cebolinha... Eu vou de falso nessa. Tudo isso pra falso? É. Tá. Porque eu não acho que ele provou merecer mais. Eu não acho que um deles ali merece muito mais do que o outro. Pra mim eles estão no mesmo nível. Mas eu não coloco muito mais também não, tá? O espaço dos sonhos pro Dudu aconteceu no primeiro jogo e o espaço dos sonhos aconteceu pro Everton nesse jogo de jogo. Tá, mas quem jogou o pior? O Everton no primeiro jogo ou o Dudu ontem? O Dudu ontem. O Dudu ontem decepcionou? É. Eu acho que sim. O jogo não favoreceu, né? Sim. Porque você tinha... Primeiro que você tinha uma marcação individualmente ali falando jogador pro jogador numa noite absurda na última linha gremista. E você tinha o quê? A bola esticada pra ele com a linha postada. Então não era fácil pra ele. Outra coisa que aconteceu com o Dudu que prejudica muito o jogo dele. Muitas vezes ele vinha salvar os zagueiros pra tentar dar um pouco de criatividade na saída de bola. Porque você tinha um a menos no momento ofensivo do time. Que era o? O Thiago. O Felipe Nel. Que não entendi até agora o que ele ficou fazendo no campo lá até o final. Porque ele foi jogar de centroavante. Ô Thiago, vai lá na frente pra não atrapalhar a gente aqui. O Felipe Nel tirou o Bruno Henrique porque o Bruno não tinha mais condição de ficar em campo. Fisicamente o Bruno pediu pra sair e não tinha mais.